Salve galera, Douglas Paletinar Eco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui umas novidades incríveis que eu notei aqui e vou mostrar agora. Agora, acabei de fazer a limpeza de todos os andares lá do laboratório, vou postar o vídeo, tem a live completa e tem a parte que tinha faltado lá do último andar. Então está aí no canal para você poder estar acompanhando e vou explicar aqui como é que funciona. Antes de qualquer outra coisa, galera, vamos vir aqui porque isso apareceu para mim agora, do zelador. Olha aqui, dá para a gente interagir com ele e olha aqui as coisas que ele está pedindo para a gente poder estar trocando, fazendo um comércio com eles. Desta vez é bem simples, você me ajuda e eu te ajudo. Essa é a chave para a estabilidade. Galera, vamos colocar aqui para ver como é que funciona essas coisas aqui. Ó, 10, beleza? Ele pediu aqui, agora vamos colocar aqui esse daqui, 5, certo? E um circuito. Beleza, vamos fazer o comércio. Selecione um dos itens disponíveis para fazer o comércio ou comprar. Ah, a gente tem que escolher um desses itens aqui, tá? Eu estou precisando bastante. Eu estou com uma arma nova dessa daqui. Essas armas aqui também estão sendo importantes, tá, galera? É, esse item aqui é só para a gente montar o carrinho. Eu vou fazer o seguinte, eu ainda não sei como é que funciona essa nova 12 aqui, tá? Mas eu vou estar fazendo comércio com ela. Eu já acabei de ganhar uma, vou fazer o comércio aqui com ela, tá? Vamos ver aqui como é que funciona, certo? Ó, rapaz, galera. Aí depois de 23 horas a gente consegue estar retirando outro prêmio aqui. Provavelmente vai ser um desses prêmios aqui também. Ou vai atualizar aqui a lista, tá? Eu trouxe um monte aqui para que eu pensei que eu podia... Mas agora está explicado. A gente pode estar selecionando um dos itens, tá? Eu selecionei essa daqui, mas eu queria mesmo essa daqui para eu já terminar o carrinho. E várias outras coisas está pedindo aquela peça ali, tá, galera? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é aqui que ativa o protocolo, tá? Eu já limpei tudo e essa função que você pode estar ativando para deixar os andares mais difíceis, né? E a gente vai ver como é que funciona esses andares aí depois. O banheiro também, tá, galera? Tem um banheiro aqui onde dá para você poder estar utilizando, tá? Essa aqui é a parte onde tem o banheiro. E essa daqui foi a premiação que eu ganhei com esses bilhetes novos, tá? Desse armário aqui, ó. Eu não retirei os itens ainda daqui. Tem um vídeo gravado aí também no canal. Porém, olha aí, tá, galera? Acabei de retirar os itens aqui agora com vocês. Viu três armas aqui agora neste baú. Então essa aí vai ser a premiação deste armazém aqui do cartão B, beleza? O cartão B aqui, ó. Chave de acesso de número B, beleza? Então é uma informação muito importante aqui para vocês. Já vem aqui, já troca. Se não tiver disponível, provavelmente você terá que estar limpando o laboratório primeiro, tá? Você vai ter que estar limpando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto andar dos pisos, né? Do laboratório. Para depois poder estar limpando este acesso aí, entendeu? Se caso não tiver aparecido para você. Então, uma informação importante aí. Aqui na Eva, galera, pode ver que eu já estou no level 2, tá? Eu fiz aí, no vídeo você vai ver como é que eu fiz para estar evoluindo. Beleza? Então, tamo junto. Se chegou no canal através deste vídeo, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque também as notificações para não perder nenhuma novidade. Um grande abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho